Saudações pessoal, boa noite! Estamos aqui na Fernão Dias, sentido São Paulo Estamos voltando aí de Milhas, vamos visitar um amigo nosso Estamos com a câmera no queixo aí que vocês gostam A gente já falou que a gente vai revisar essa câmera com a outra posição que a gente costuma usar A gente ainda não fez nenhum top speed com a câmera aqui Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisinha pra vocês hoje Aqui é trecho chegando em Bragança Paulista já E é isso aí Momento pausa dramática Deixamos esse silêncio, aquele silêncio O que é o momento pausa dramática? O que é uma pausa dramática? Né? Esses dias eu comecei a falar e a câmera acabou a bateria Pausa dramática quando você tá lá no seu trabalho E você aí de repente falou assim, vou dar uma acessadinha rápida no Facebook pra ver as últimas, né? É a hora que você abre o Facebook e você fica lá mexendo no Facebook, mexendo no Facebook A hora que você fecha o Facebook e que você olha pra trás O teu chefe tava te olhando E em pé atrás de você Aí aqueles dois segundos que você tem Pra falar alguma coisa, olhando pra cara do teu chefe Fica aquele vácuo, você não sabe o que você fala, fala, não fala Isso é uma pausa dramática Você não sabe o que falar Aí você fica mudo, aquele instante Então é a mesma coisa que eu aqui Eu não sabia o que falar na hora Ficou aquele silêncio, né? É a pausa dramática Então você não soube o que falar pro teu chefe E chefe é aquilo, né? O cara te provoca Tem chefe que é maná Aliás, não é todo chefe, né? Mas tem um chefe que você vai com a Você vai com a camisa porra Você vai com a camisa porra Você vai com a camisa normal Fica com a camisa normal Se tá aberto é porque tá aberto os botões Se tá fechado é porque tá parecendo um padre E você não pode mandar ele pra aquele lugar Porque é teu chefe, né? Conheço muito chefe assim Mas pior do que o chefe mala, exigente, chato É aquela colega de trabalho Que não é mais nada que você Que é a mesma coisa, que faz a mesma coisa Ou teria que fazer a mesma coisa que você Tem mais moral pro chefe Porque a mulher É uma tremenda de uma Você já sabe já, né? Atravessou alguém no escurão aqui na frente E é mala Que acha que quer mandar em você Que pode mandar em você Essas são as piores É aquela É a típica Animal sagrado da Índia, né? Então é complicado, galera É complicado E um amigo meu aí, ó Lá do rio Não vou falar nome aqui pra não comprometer Que aguenta uma desce aí Então é complicado Ai, ai, viu? Carlão, abraço aí, Carlão Estamos aqui na Fernão Estamos aqui na Fernão Toda a tensão É fundamental Pra você andar de moto Principalmente à noite Sempre tomar cuidado Ao fazer a curva Você pode pegar um caminhão Com tudo apagado Todas as lâmpadas queimadas Oi, vamos deitar essa moto Com tudo apagado Sempre pensando O que o carro na frente Ou o caminhão que tá na frente Pode fazer Se ele pode entrar De repente ou não E tentar se prevenir Ao máximo Do que pode acontecer Ok, galera? Estradinha tá cheia Aqui, tá difícil Dar um top Estradinha tá cheia Estradinha tá cheia Por exemplo Por exemplo, esse caminhão Ele tá com cara Que ele pode sair de repente Porque ele tá muito próximo Do caminhão que tá na frente dele Não foi o caso Mas a gente tem que tá sempre Pensando nisso Ok, galera? Estradinha tá cheia Estradinha tá queimando E aí Estradinha tá queimando Poucas palavras A noite tá gostosa A noite tá gostosa Pra andar de moto Não choveu Pelo menos não ainda É sempre que eu falo Não choveu Começa a chover Então hoje eu não vou falar Não choveu Não choveu ainda Pelo menos Estamos fazendo aqui A autonomia da moto, galera Agora que a moto tá maciando A gente não deu uma maciada Nervosa, nervosa nela ainda Mas a gente já tá A moto tá bem amaciada já Então com a gasolina comum Ela fez Num misto aí de cidade E estrada Bastante cidade Bastante trânsito E estrada Tá fazendo a média aí De 17 ponto alguma coisa Então eu acredito Que só a cidade faça uns 16 e alguma coisa E só a estrada Talvez uns 18 aí Isso assim Andando legal Forçando Fazendo uns tops Tal, alguma coisa Com a gasolina Podium Aquela que tem mais octanas Que acaba dando um pouquinho mais de De agilidade na motoca aí Tá fazendo quase a mesma coisa 16 ponto 6 Mas isso mais e estrada Tá Tem cidade também Mas Enfim, ela queima um pouquinho mais sim, galera É Ela gasta um pouquinho mais Logicamente ela dá mais Mais torque Acaba dando uma resposta melhor na moto Mas ela gasta um pouquinho mais rápido Do que a comum Mesmo caso da aditivada A aditivada também Acaba dando um a mais aí Pra moto Mas ela acaba queimando um pouquinho mais Mas a média aí Nenhuma ficou abaixo de 16 Ok? Mesmo puxando Vai, vai, vai Olha aí O caminhão jogando mesmo E vamos embora O certo seria ele diminuir Pra entrar Mas ninguém quer parar, né? Fica aí, tio Fica aí Olha lá Esse caminhão tá com um cara que vai entrar Nem tinha visto o carro que tava na frente dele Então você tem que sempre que pensar O que pode acontecer A manobra brusca Esse cara pode entrar? Pode Mas a gente já tá aqui Já tá piscando A gente passa A manobra brusca 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 Amém. Vamos lá. O asfalto tá ruim pra esse lado aqui. Muito caminhão passando. O asfalto tá ondulado demais. É isso aí pessoal. Vou cortar por aqui. Um forte abraço a todos. Até mais galera.